Doença incurável? Não para Deus! Sabe aquela história que você se pega completamente envolvido e vidrado sem piscar? É assim que você fica quando assiste ao filme Milagres do Paraíso. E não é pra menos, o filme já começa nos mostrando uma família linda, mas que como toda família, passa por desafios. O que eles não sabiam é que o maior de todos os desafios que até mesmo abalaria a fé seria o diagnóstico de uma doença rara que a Dociana teria de enfrentar. E olha, como espectador, você vai ver que mesmo que pareça que tudo vai dar errado, a fé de uma garotinha mostra que tudo é possível de um jeito inimaginável. Ficou curioso? Então assista ao filme Milagres do Paraíso no jejum de Daniel. Ah, e eu preciso dizer que este filme também contém uma excelente lição de fé para aqueles que estão diante de um diagnóstico de doença sem saber o que fazer. Acesse univervideo.com, escolha um plano e assista ao filme Milagres do Paraíso. Univer Vídeo no jejum de Daniel. Sem distrações, para você receber o que não tem prazo de validade. Acesse o filme Milagres do Paraíso no jejum de Daniel. Acesse o filme Milagres do Paraíso no jejum de Daniel. Acesse o filme Milagres do Paraíso no jejum de Daniel. Tchau, tchau.